É um Deus que traz paz, maravilhoso, aleluia, este Deus que dá essa alegria, não importa a situação que nós estamos passando, mas Deus é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza, aleluia. Aplausos 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 A serra que vem já vencer Seu amor me adorou com Cristo No recérito meu O mestre nasceu A glória que foi A serra que vem já vencer A serra que vem já vencer Seu amor me adorou com Cristo No recérito meu O mestre nos envelheceu A serra que vem já vencer E na sua missão, eu quero que a palavra do Senhor Deus te abençoe, Deus te abençoe 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Amém. 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 Santo, Cristo e Santo, Senhor dos Exércitos, Pura glória, enche a fé, Ai de mim, sou um pecador, Pura glória, enche a fé, Ai de mim, sou um pecador, Pura glória, enche a fé, Ai de mim, sou um pecador, Pura glória, enche a fé, Ai de mim, sou um pecador, Pura glória, enche a fé, Ai de mim, sou um pecador, Pura glória, enche a fé, Ai de mim, sou um pecador, Pura glória, enche a fé, Pura glória, enche a fé, Ai de mim, sou um pecador, Pura glória, enche a fé, Pura glória, enche a fé, Ai de mim, sou um pecador, Pura glória, enche a fé, Pura glória, enche a fé, Ai de mim, sou um pecador, Pura glória, enche a fé, Pura glória, enche a fé, Ai de mim, sou um pecador, Pura glória, enche a fé, Pura glória, enche a fé, Ai de mim, sou um pecador, Pura glória, enche a fé, Amém. 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 Amém.